Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do blog do DG, quero convidá-los mais uma vez a conhecer o nosso blog, o www.blogdodg.com.br, lá nós temos uma apostila gratuita com os 10 artigos legais essenciais para conhecer a atividade notarial e registral, vai lá e baixa sua apostila, mas se você quer conhecer o direito notarial e registral, eu convido você a conhecer o livro O Direito Notarial e Registral em Artigos da YK Editora, um livro que eu coordeno juntamente com o professor Lucas Barelli Del Guércio. Esse livro, ele tem 18 artigos voltados a compreender o direito notarial e registral. Todas as especialidades são abordadas, tabelião de notas, de protestos, oficial de registro de imóveis, civil das pessoas naturais, e essa abordagem é uma abordagem prática feita por profissionais da área, por tabeliães e oficiais, mas nós não quisemos também deixar de lado nesse livro a visão da profissão por outros profissionais do direito. Por essa razão, nós temos artigos de pessoas de fora da profissão, mas que tem um vínculo e um ponto de vista diferente. Quer um exemplo de alguém que é um outro profissional, um juiz de direito e que tem um conhecimento, uma sapiência enorme para nos ajudar? O professor Vitor Kimpel tem um artigo nessa obra sobre a usucapião extrajudicial. Temos temas interessantíssimos da parte do tabelião de notas, como a união poliafetiva, temas do registro imobiliário voltados a bens públicos, muito interessantes, o protesto, uma análise completa. Enfim, é uma obra que certamente poderá ajudar todos aqueles que querem conhecer um pouco mais o direito notarial e registral. Ela está à venda no site da YK Editora, que está aqui logo abaixo no nosso vídeo. E uma novidade importante, já vou deixar aqui para os senhores, para quem acompanha o nosso canal, em muito breve estará à disposição o segundo volume desse livro. Quero fazer questão de dizer que o segundo volume tem novos artigos, outra abordagem, mas o conteúdo desse primeiro volume, ele continua muito atual e útil para quem quiser aprender. Se você gostou do nosso vídeo, se você gosta dos nossos vídeos do nosso canal, eu peço para que você curta esse vídeo, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal e divulgue o canal para os seus amigos, para que o nosso trabalho possa evoluir e crescer cada vez mais. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.